Zip Lube e Ozanã, aqui você pode trocar o óleo do motor do seu carro e também o óleo do câmbio automático. Olha só que bacana esse equipamento, ele faz com que o óleo do câmbio automático do seu carro se esgote 100% e aí você coloca todo o óleo novo no câmbio automático do seu carro. Se você tentar, com a gravidade apenas, você não vai conseguir esgotar. E a promoção também vale, tanto para a troca de óleo do motor, quanto para a troca de óleo do câmbio automático. Trocou o óleo, viu? Falou que viu no NO Motors, você vai ganhar lavagem completa com aspiração e pneu pretinho. Venha para cá, Avenida Frederico, Ozanã 3300, telefone 3963-6292, tratando com carinho do seu veículo, Zip Lube e Ozanã.